E aí meus queridos, como vocês estão? Espero que bem, bora continuar e ver o Dead direto de onde paramos e sem mais enrolação Espero que gostem do vídeo, não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e deixar o like, que eu agradeço muito E bora pro nosso joguinho de... não tão terror, vai Mas entro na categoria Deixa eu colocar o controle aqui, gente, porque eu tirei Por causa do Mafia Pronto Bom que esse controle é rapidinho Tá, vamos lá O que a gente tinha que fazer? Pra caça Como que chuta o anão? Ah, tem como trocar de arma Que legal, como que chuta o anão? Quero chutar você, mano, vem aqui Tá, eu não sei chutar o anão Tá, acho que aqui a gente já veio, né? Esqueci como que chuta o anão, mano Esque seu filho anão Peraí, gente, aqui faz uns dois dias que eu não jogo e eu já esqueci os controles Tá, a gente veio de lá Não Abriu aqui, né? Acho que é pra cá, então Peraí Cara, apertei todos os botões Não deu pra chutar o anão, não Acho que só chuta em combate Ó O que o diabo? Tá, tá, tá Uma carta aqui Colecionável Ixi A bundinha Eu esqueci como que eu jogo o Sam Gente, eu esqueci como que eu jogo o anão Ah, lembrei Ah I hooked me a big one Ah 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 Oh Toma Você tem que mirar e apertar para cima. LORDS OF UNHOLLY PESTILE! What is your malfunction, shrimp? Quit pole dancing on my leg. Do you know how many germs these rats are packing? Syphilis? Polio? Gingivitis? Little petri dishes with teat for freak's sake. I'd rather suck face when a sewage... The Necronomicon's power comes from the ancient symbols that fill its pages. I have scribed some of these symbols along your path. Seek them out and learn to use them. With this particular symbol, you can temporarily take possession of other beings. If I go puppet master on bacon bit here, will I be able to SHUT HIS STINKING PIEHOLE?! You'll be able to do much more than that. Just stand on the symbol. I swear to crap! If you even pull one scratch on me... Don't you worry, little twerky. I'll bring you back in my place. All right? You will catch my wagon very bad! Oh, that's pretty beautiful. That's very cool. I went to the side that boxed with me. Kicked Sick W STRING! Oh, my Cambod City! I'mformed by myself. shipped by myself. I have four hours of that directly. the57, you can see that, our Pokey airy and cidade is quite good as possible. Asks, it's over! Alright! Who's the big man? Ah! Ha ha ha! Are you asking me for some? Ah! Hurry up! Of what is most of my face! O que você está fazendo? Você está fazendo isso, Carola! Eu! Ei, Jerô! Eu estou com esse chumpo a lock-down! Eles estão aqui para o fim! Já era? Vamos lá, não. Gosta de homem porra nenhuma. Vem aqui, vem pro inferno. Vai porra no capeta. Vem aqui, vem pro inferno. 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 Tá boa. Caraca, mano, foi difícil Aí, melhoramos a saúde Bom demais Vamos lá, não Tá Eita Eu não sei o que está além desse ponto Mas eu sei onde nós perguntei Guardando as catacombs O devorador de almas Ok, então o que você está dizendo é Feed Peepers his sleepy treats And sneak past while he's snoozing Uhum, got it But be warned The final spirit is guarded By the most vile of creatures They will stop at nothing To end your quest So, Ash I have no idea Come on, get moving Where was I? Oh, yeah So, Reinhardt had me locked up In that basement For a good couple of months Poking me Proding me Never gave me a scrap of food Well, lucky for me One of the cooks left the shipment Of taco shells down there I lived off of those taco shells For treat Even though, you know The nights don't really need to eat enough Brunt, if you don't shut your cakehole Right now Groovy The first spirit Well, go on Hurry up Brunt, this chainsaw Ain't getting any lighter Ah, ela não pode morrer No, no You're through Ah, no You know, ten to one says That hurt And stay dead Well, look on the bright side No more scalpage What's up I gotta do to open this thing Good peeper Good boy You want another one? Yeah That make me feel like a big man Yeah Come on, stop dulling my blade Abriu outra porta Oh, dear Oh, dear If you get a chance to put your head out of your butt I'm over here Oh, great I end up with the one dead guy with mommy issues You ever have an itch you can't reach? Great A guy who talks crap and smells like it, too Manifestus venificum Can I get some backup over here? Is that the best you got? Vai, filho Ele bugou, mano Oh, that had to hurt Not to lose your head over God riddance It is the best Oh, dear me seguiu aqui, cara. Oh, yeah! Não! Não é o melhor que você trouxe? Espere um seco! Talvez eu possa... Eu sei que você não vai sujar os que você ama. Para mim, a melhor aula é de artes... Você deve colocar um pouco de ar nao. Entendi, mano. Tô bom. Falta um, hein? Eu só acho uma vida aqui. Aí! Ah! Pegue-se com você. Isso vai durar mais tempo que a sua vida miserável. Você sentiu a luz? Boa razão! Cara, esses bichos ficam atacando uma coisa muito chata, mano. Aí! Ops! Meu mal! Cara, olha o tanto que eu vou ter que andar, mano. Com esse bicho. Eu vou ter que pegar você, cara. Prende hoje, gente. Cain. Naaaah! Eu vou fazer ser um bicho... Ow! Você não vai precisar. Até amanhã, p... Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau! Tchau, gente. Tchau, gente. Ah, é! O Y não dá pra finalizar. Eu esqueci, cara. E eu aqui demorando pra matar os bichos. Aí, ó. Eu esqueci, cara. Pô, eu sofrendo aqui, mano. Nice job, Steady. Já era. Agora ficou fácil o jogo, pô. Eu esqueci, mano, que dá pra finalizar quando fica verdinho. Vai mal, gente. É que, né, eu fico dez dias sem jogar o jogo e é foda. Isso tem vida aqui? Não. Não. Tem. Achei, mano. O último espírito. Aqui nós vamos. Sure is quiet. Come on, come on. e apenas se terminou. Ah, é isso aí. Oh, olha o tempo. Caralho, é a morte, mano. Suck on that. Woo! Yeah! Yeah! You know, ten to one says, that hurt. Mbara! Damn, that felt good. Oh, I'm good. Christy! Come here. Come here. Come on, princess. Come on. Come on! Come on! Come on! Come here! Come on! Agora conhece meu propósito na vida e na morte. Eu tenho que fazer o que é necessário para parar o livro. O livro está na mesa. O que você vai colocar no melodrama, professor? Save the progress? Sim. Catacumbas de Sunny Meadows. Cemitério. A gente está o que? Na catacumba. As catacumbas. Mano, a gente se ouve. Se você falar uma palavra... É perto. E tem algo mais. A... Powerful evil. A... Somewhere near here. Very near. You don't say. Hey, Napoleon. Go open that gate for me and make it snap. I don't know who you think you are, but I demand respect. Oh, you want respect? Then stop complaining to my crotch. You just made a big mistake, buddy. You mess with the wrong midget. I'll put my boat so far up your ass, you'll need a shoehorn. Well, even your temper is short. The portal's this way. Rap. We need to find a way around. No, no. You need to find a way around. Don't push me, two-stroke. Help me. A CIDADE NO BRASIL 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 Minha Jota Shorty é foda I got a bad feeling about this You know what, you're toast, ugly Must be rusty This one's gonna take a while No, no, you're through Oh, yeah And stay gay Done, let's go Buona, buona, buona Vindo a Jota é foda, mano Foda, mano Bom, que se Você ficar devendo pra Jota Só dá um chutinho e sai rolando, né, mano? Para, Wagner, para Ah, tem que usar ele de novo Well, look on the bright side No more stupid Quase que eu caí, hein? Well, you won't be needing this anymore Ai Nothing to lose your head over Cara, esse jogo é muito bom, mano É cômico demais, velho Vamos lá, anão O bom que o anão sempre tá comigo, né? Cadê o anão? Olha o anão! I can play that game, too I'm not eating cold I'm not eating I'm not eating Yeah That lips is zip Know what I'm talking about? Yep Shut up or die again Lixo, é boss battle, hein? Desculpa Perdão É boss battle É boss battle There's the portal, runt Go ahead, do you thing And don't screw up Nice freaking pep talk Wow Wow Hello I hate to interrupt your beauty sleep, lady Yeesh Let's not kid ourselves You need a few million more wings To make a dent in that grill Ela quer um pouquinho de mim Eee´ve bebei I feel like you're out of巴 What if you try? I saw a bit You didn't walk But to make a dent I think I can't I believe Ras Or What if you Are I don't Mist Turns Does O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?